Faz dois meses desde que eu terminei a primeira temporada do podcast, não é? E as pessoas me cobram muito novos episódios, como se eu não tivesse feito nada nesse meio do caminho. Mas eu fiz, viu? Eu fechei um contrato de livro, construí um curso do zero, atendi meus clientes, fechei minha agenda, fiz palestra, mudanças na empresa e até miniférias na Grécia teve. Eu só não gravei o podcast, mas eu tava muito on na vida e também na internet. Então, quando eu sumir daqui, já sabe, me procura, não fica com saudade. É arroba paulaboarim com N de navio em todas as redes sociais. Olá, eu sou a Paula Boarim, mentora de carreira, professora universitária, creator, convidada do TikTok e LinkedIn Brasil. E aqui eu falo sobre tudo que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. O que você pode esperar desse podcast? Reflexões, provocações? Um bate-papo de amigos tomando um cafezinho? Falando sobre vida, carreira, angústias, medos. Sabe aquele bate-papo cabeçudo? Eu amo. Espero que você também. Esse podcast conta com o apoio do meu novo curso, Conversas Nem Tão Difíceis no Trabalho. Clique no link no descritivo desse episódio e conheça mais. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Ou assuma os seus B.O.s. Essa fala que atribuem ao apóstolo Paulo, a primeira no caso, mudou a minha vida, sabe? Eu vou ter que te explicar o porquê. Tem pessoas que são como eu. Eu sou uma pessoa que não gosta de ser mandada. Eu adoro achar que eu sou livre. Mesmo sabendo que a liberdade total na vida, em sociedade, é impossível. Eu nunca gostei de limite, barreira ou orientações em tom incisivo, que parecessem uma imposição. Então comigo não funciona muito o você tem que. Eu não tenho que nada e você também não. Esse controle do outro sempre me agrediu, me incomodou. Ou por mais que muitas vezes, avaliando a situação, eu acabe aceitando. Afinal de que adianta estar certo se você está morto. Sem leitura de cenário e gestão dos nossos impulsos e desejos, ninguém sobrevive ao mundo do trabalho. Seja como CLT ou empreendedor. Mas voltando ao assunto, eu não sou uma grande fã da regulação externa. Mas e se essa regulação dos meus impulsos e desejos vier de mim? É aí que essa frase entra. Ou melhor, a interpretação que eu dou a essa frase. Que tudo me é permitido, mas que cada ação terá uma consequência. Ou seja, essa frase para mim fala de duas coisas que eu intimamente amo. Liberdade e responsabilidade. Liberdade para plantar o que eu quiser e responsabilidade para assumir a colheita que vier. Sem arregar. Desculpa a palavra. E ser adulto é muito isso, né? Ser maduro é isso. É saber que somos livres nas ações, mas reféns das consequências. E sabe, não querendo só aquela tia que vem com aquele papo de Ah, no meu tempo as coisas eram diferentes. Até porque não eram. Mas eu percebo atualmente que poucas pessoas atingem esse nível de esclarecimento. São pessoas que me parecem viver bem quando tudo vai bem. E que desmoronam quando algo vai mal. Pessoas que não lidam bem com as suas frustrações. Que não bancam seus problemas. Que não lidam com os reveses da vida. Que logo acham alguém para culpar uma razão para desanimar. Existe até uma dificuldade no entendimento do que é a vida, sabe? Como se tivéssemos esquecido como é a vida do cotidiano, a vida ordinária, a vida real, além da rede social, onde todo mundo, incluindo eu, mostra sempre o seu melhor recorte, o melhor ângulo. Eu mesma só gravo e tiro foto do meu lado esquerdo, porque eu acho que é o lado que eu fico mais bonita. Mas é como se a gente quisesse chegar ao final sem nem mesmo ter começado o caminho. Querer que as regras mudem sem conhecer as regras. Querer falar, mas não querer ouvir. Querer tudo pagando por nada. Se iludir que é possível ter o resultado de uma pessoa que vive para trabalhar, querendo trabalhar para viver. Falar sobre como tudo é difícil, demorado, complicado, quando só está há três meses tentando. Não suportar nenhum limite ou frustração por simplesmente não entender que tem fases na vida, que a gente vai ter que fazer o que precisa ser feito e não aquilo que a gente quer fazer. É não ter o entendimento que muitas vezes a gente chama de problema, o que é só a vida acontecendo. É como querer ter resultados de formiga vivendo como cigarra. Lembra dessa fábula infantil? Quando eu era criança, devia ter uns sete anos, minha mãe um dia me contou. Eu lembro que eu estava com o Catapora. Nossa, talvez por isso essa história tenha me marcado tanto. Lá estava eu com o Catapora, sete anos, e minha mãe resolveu me contar essa belíssima história da cigarra e da formiga, que na época até eu achei bem triste. Eu não lembro, para ser bem sincera, essa cigarra morre. Mas eu lembro que ela tem um final muito triste. A história é mais ou menos assim. Existia uma cigarra, uma formiga, dentro de um ecossistema com animais e plantas. E era a época de verão. Eu sei que no Brasil essa variação do clima não existe muito, né? Ou é quente, muito quente, pegando fogo, boca do inferno. Mas agora que eu vivo na Europa, eu percebo que as estações aqui são bem marcadas. Pelo menos na Suécia, a mudança é drástica do verão para o inverno, né? Um verão que chega a 30 graus para o inverno que bate menos 13, menos 15. Então existe uma variação muito grande da natureza, dos recursos, enfim. E aí era a época de verão, cigarra e formiga queriam aproveitar. Lógico, o verão é tudo de bom, né? Mas a formiga era muito consciente. Ela falava o seguinte, olha, eu vou aproveitar na medida. Eu preciso juntar comida, eu preciso construir uma casa mais forte, eu preciso me preparar para o que vai vir. Afinal, né? Vai chegar esse momento de mais escassez e eu preciso ter esses recursos. Mas a cigarra... Ih, a cigarra só queria cantar. Queria dançar, queria curtir. Passava o dia inteiro tocando banjo, curtindo a floresta, aproveitando. Cigarra era a festeira, né? Sagitariana. Aquelas que mudam a história. Com certeza a formiga era do signo de Capricórnio. E a cigarra era do signo de Sagitário. Baixou a marça sensitiva aqui. Bom, voltando à história, gente. Chegou o inverno. E você pode, com a cabeça de adulto que você tem, imaginar qual que foi o fim dessa historinha, né? Formiguinha estava preparada e cigarra, não. A gente não precisa fazer como numa história infantil, né? A gente escuta fábulas, a gente tem exemplos. E a gente também já sentiu, na nossa própria pele, os efeitos dessa inconsequência. E talvez você aí esteja me ouvindo pensando, nossa, que peso, né, Paula? Que coisa pesada. Eu não vejo dessa forma, sabe por quê? Porque liberdade com responsabilidade é uma escolha. E é uma escolha de muito poder, pessoal. É uma escolha de um nível de consciência muito grande. É uma decisão. É encarar a vida de uma forma diferente, com mais resiliência, com mais força. Sabe? Entendendo que a vida é isso. A vida é problema, é desafio. Que não é fácil pra ninguém, né? Que as frustrações fazem parte. E não deixar o seu ânimo se abalar diante da primeira coisa que não dá certo na sua vida ou carreira. Eu acredito muito nisso. Assumir os seus B.O.s, assumir o revés da sua vida, na verdade, é assumir a sua vida na sua totalidade, né? Porque se você só vive o lado bom e nega o ruim, você também nega a sua força, a sua capacidade de resolver problema, sua habilidade de lidar com as coisas que acontecem. Então, na verdade, essa postura, assuma seus B.O.s, é assuma a sua vida, sabe? Banca teu lugar, vai pra cima com uma postura de adulto, de um adulto maduro, amadurecido. Tem muito adulto infantilizado. Lembra daquela pesquisa que eu compartilhei com você na primeira temporada, né? Que o adulto de hoje em dia, ele tá se formando depois dos 30 anos. Mas eu fico me questionando se isso é bom pra gente, né? Acaba que a gente tem um monte de adulto infantilizado ou com postura de adolescente, né? Eu só quero viver o bom, o bem, o prazer, mas não quero me responsabilizar por nada. E aí as coisas não funcionam, né? Pelo menos na carreira, não. Espero que esse podcast tenha te dado insights e boas reflexões. A gente se encontra nos próximos episódios. E aproveita, curte, compartilha, marca as estrelinhas se você tá no Spotify. Ou deixa o seu like se você estiver ouvindo no YouTube. Um beijo, te encontro no próximo episódio.